Com o reforço desta força que está cá todos os dias, nesta batalha da vida todos os dias, com o reforço do PCP e da CDU, uma oportunidade para abrir um caminho novo, o caminho que o país precisa. Porque cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está a ouvir, sabe. E sabe por experiência própria, sabe por experiência da vida, que quando o PCP e a CDU avançam, a vida de cada um anda para a frente. Então se assim é, se assim é, é hora de mudar de política, é hora de reforçar a CDU, é hora de criar as condições para que haja a resposta necessária aos problemas concretos da vida das pessoas.